Desde o começo do ano, nós estamos olhando, no sábado de noite, em Nehemiah. A gente tem olhado para uns estudos sobre Nehemiah. Nós tivemos um descanso no sábado, mas estamos de volta de novo. E vamos começar em Nehemiah, capítulo 2, verso 17. Então ele disse, Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vim depois, redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o próprio. Então Nehemiah teve essa visão de Deus. E ele queria construir os muros de Jerusalém. Jerusalém é típica da igreja. E era a vontade de Deus que houvesse separação entre a igreja e o mundo. E os muros de Jerusalém, o propósito deles era para separação. E para segurança. Amém. Gente, meus amados, vocês estão dentro dos muros de Jerusalém. Quando vocês nasceram de novo do Espírito de Deus. Vocês foram colocados em segurança no reino de Deus. E Deus consegue ver uma parede cercando Jerusalém, protegendo-o. Amém. O Nehemiah teve um peso, um fardo, e ele compartilhou com esses homens. Amém. Não eram muitas pessoas. E eu estava pensando nisso. E isso é por isso que eu dei alguns versos para Talita no último minuto. Você sabe Jonathan, o filho do rei Saul? Ele fala para quem dá a armadura para ele. Ele diz, com o Senhor, não importa que sejam poucos nem que sejam muitos. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não é a quantidade de cristãos na igreja. Mas são aqueles que são comprometidos a Cristo. E Deus pode usar poucos. Deus pode usar um número em uma igreja. Pessoas que são 100% comprometidas a Cristo e o seu trabalho. Amém. Praise God. E também eu estava pensando no que Jesus disse. Onde dois ou três se juntam em seu nome. Onde dois ou três se reunirem em meu nome. Amém. Deus não fica impressionado com o número, a quantidade das pessoas. São os corações das pessoas dos quais ele olha. Vamos voltar para Nehemiah 2 e verso 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém. Então eles disseram para Nehemiah, vamos se levantar e construir. E é maravilhoso quando o pastor acha pessoas assim na igreja. As pessoas cujos corações estão certos. Que estão dizendo, vamos se levantar e construir. Tem bastante obra de ser feita, irmãos e irmãs. Dentro dessa igreja e fora também. E Deus está procurando homens e mulheres cujos corações estão certos. Amém. Isso é o que Jesus disse em Mateus 9, versículo 37 e 38. E então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Amém. Jesus disse isso. As pessoas que estão dispostas a trabalharem. Nem tem tanto. Nem tem tanto. E quando você as acha como pastor, é que nem achar ouro. Mas, pessoal, eu só quero dizer o que amado eu estou que vocês saíram de suas casas e vieram para cá hoje à noite. Eu recebi uma mensagem mais cedo e o cara está chovendo, não quero ir. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Mas Jesus disse que os trabalhadores são poucos. E Ele disse que o Senhor da Seara. E mande os trabalhadores. Amém. Então as orações do povo de Deus. Will affect the work of God. Afetaram a obra de Deus. Ok, so Nehemiah had this burden. He shared the vision. Então Nehemiah tinha esse fardo, esse peso e compartilhou a visão. As pessoas responderam. So we think everything is going to go wonderful. Então a gente pensa que tudo vai fluir maravilhosamente. And then Nehemiah 2.19. Porém, Sambalat, o Oronita e Tobias, o servo Amonita e Jessen, o Arábio, quanto o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então você tem que ser preparado. Se você for fazer a obra de Deus. There will be those who will laugh at you. And there will be those who will despise you. And they said, will you rebel against the king, which was a lie? E eles disseram, vocês vão se rebelar contra o rei, que foi uma mentira. Então as pessoas dirão coisas falsas ao teu respeito. Mas eu quero que vocês saibam de como Nehemiah respondeu. Então eu lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos a reedificar e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Eu amo a fé dele. Ele sabia que não estava trabalhando em vão. Ele sabia que não estava desperdiçando o seu tempo. Ele sabia que ele foi chamado a esse trabalho. E ele disse, o Deus dos céus os prosperará. Você pode rir, pode desprezar e pode mentir a respeito dos servos e Deus. Mas é assim que a gente responde. O Deus dos céus os prosperará. Porque estamos fazendo a obra de Deus. E é uma obra na qual nós fomos chamados a fazermos. E sabemos que Deus nos abençoará. Amém. O Deus dos céus os prosperará. Amém. Portanto, nós, seus servos, vamos nos levantar e construir. Como podemos estar tão confiantes? Amém. Zechariah 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Nem por causa de grandes dons ou talentos que nós temos. Mas é pelo Espírito de Deus. Amém. Sem o Espírito de Deus, a obra não significa nada. Mas quando Ele está abençoando. É uma obra poderosa. É uma obra poderosa. E toca os homens e as mulheres e as crianças. E está edificando o reino de Deus. Amém. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Ok, então Nehemiah e os homens, eles começam esse trabalho. Vamos olhar para Nehemiah 3, versículo 1. Então, se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote com os sacerdotes, seus irmãos, e redificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos cem e a torre de... Amém. Então, esse homem se levantou. E outros com ele. Amém. É maravilhoso quando você vê isso. Um homem se levanta, mas outros vêm ao lado dele. E eles dizem, nós te ajudaremos nesse trabalho. Nós nos entregaremos a esse trabalho. E você viu a palavra consagrada aqui. É usada duas vezes. E o que isso significa é que eles estavam dedicando essa obra a Deus. Se você vai fazer algo, então dedique aquela obra para a glória dele, para o nome dele. Amém. E você sabe que Deus estará contigo. Amém. Então, eu quero que você veja que essas pessoas tinham uma obra específica para fazerem. Mas não eram as únicas. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado, edificou o Zacu, filho de Henri. Amém. Então, meu ponto é este. Eles estavam trabalhando juntos, mas eu quero que percebam que tinham partes separadas do trabalho. E dentro da igreja de Jesus Cristo, existem diferentes partes da obra de ser feita. Nós podemos trabalhar juntos. Nós podemos apoiar uns aos outros. Mas ainda há uma divisão do trabalho. Então, eu quero que você ouça as palavras de Jesus. Isso é Mark, capítulo 13. Amém. E verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, ele está falando a respeito da sua volta. E ele diz, somente Deus o Pai sabe o dia e a hora. Por mais que a gente consiga ver os sinais, que a volta do Senhor está próximo. Mas a gente nunca pode dizer com certeza de quando vai acontecer. Mas escute e veja o que Jesus diz a respeito. Verso 33. Amém. Tomar cuidado, dar atenção. To watch. To be spiritually alert. Know that we're not going to be here forever. Saiba que não estaremos aqui para sempre. Então, a oportunidade de trabalhar para Deus é limitada. Vira um tempo em que você não será mais capaz de trabalhar para Deus. Então, ele diz a você, tome cuidado. De como você está vivendo. E vigie e ore, esteja espiritualmente alerta. E esteja orando. Amém. E então Jesus expõe isso. Verso 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Amém. Ele deixou o lar dele, que é a igreja dele, e ele deu autoridade aos seus servos. Amém. Nós temos a autoridade para pregarmos o Evangelho. Nós temos a autoridade para trabalhar para Deus. Jesus nos deu esta autoridade. E percebem isso. A cada um a sua obrigação. A cada um a sua obrigação. Então, irmãos e irmãs, vocês sabem qual é o seu trabalho? Porque Jesus disse que ele deu para cada um. Tem algo para você fazer para Deus. Jesus deu esta obra para você fazer. Amém. E ele comandou que o porteiro vigiasse. E eu digo a vocês, essas são as palavras de Cristo. As palavras que ele disse, o céu e a terra se passarão, mas as minhas palavras jamais. Amém. Então, há outro verso nisso. Vigiai, pois por que não sabeis quando virá o dono da casa? Se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo ou se pela manhã. Então, nós somos comandados a vigiarmos. Porque ele virá de repente. E Jesus não quer pegar nenhum dos seus filhos espiritualmente dormindo. Ele está chegando, irmãos e irmãs. Ele está voltando em breve. E você tem uma obra dele para fazer. Amém. Vamos ir para o 1 Coríntios, capítulo 3, e começando em versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus é difícil de Deus sois vós. Amém. Nós somos os cooperadores de Deus. Deus não está te deixando sozinho. Ele vai trabalhar contigo. Que privilégio que é este. Que honra fazer algo para Jesus. Amém. Não importa se o mundo não pensa nada disso. Você pode saber que Deus está contigo. Deus está te usando. Deus está te abençoando. E há mais. Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Lançai o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Tem uma obra do prédio que vai ocorrer. É como Nehemiah e aqueles homens nos muros de Jerusalém. E estamos construindo. Mas que cada um dê atenção. Então, cuidado de como ele trabalha. É fazer a obra certa. Mas é você fazer na maneira certa. Então, voltamos ao Nehemiah, capítulo 3. E vamos olhar para o verso 5. Verso 5. Obrigado. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os seus nobres. Porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Então, todas essas pessoas estavam trabalhando. Mas algumas nem de todo o seu coração. Estavam fazendo a obra. Mas não com o coração inteiro. E eu acho bem interessante. Elas pensavam que ninguém tivesse reparado nisso. Mas Deus percebeu. E Deus gravou a forma de como trabalharam. Você não pode enganar a Deus. E se você for fazer a obra de Deus. Faça-a de todo o teu coração. Não seja que nem esses homens. Porque é para a vergonha eterna deles. Eles poderiam ter sido famosos pelas razões certas. Amém. Isso é o que Paulo disse aos Colossos. Capítulo 3, verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Como para o Senhor e não para os homens. Whatever you do. Seja que for que você for fazer. It could be the worship. It could be the preaching. It could be media. It could be welcome. It could be a media. It could be welcome. But whatever you do. Mas seja que for que você faz. Do it with all your heart. Faça-o de todo o teu coração. Because you're doing it, or you should be doing it, for the Lord. O que você está fazendo, ou deveria estar fazendo, pelo Senhor. E não pelos homens. Amém. E Deus diz que Ele te recompensará. Vamos lá para 1 Coríntios 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ok, verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Ok, então, você viu o grande contraste aqui com ouro, prata e pedras preciosas. E madeira, feno e palha. Be careful how you do the work of God. Toma cuidado de como você faz o trabalho de Deus. Verse 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, um de cada um o próprio fogo provará. Será provado pelo fogo. Tem um julgamento pelos crentes. Não é pelos pecados. É pelas obras. O mundo será julgado pelos pecados deles. Mas os nossos foram julgados na cruz. E Jesus foi punido ao invés de nós. Mas seremos julgados pelo nosso culto que prestamos. O que você fez para Jesus Cristo? Quem fez tudo para você. Ouro ou palha. É assim que a sua obra será. E o fogo aprovará. Revelará qual a obra que você fez. E qual foi o teu motivo para fazer. Foi para a glória de Deus. Amém. Será provado. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se você fez o que Jesus te chamou para fazer pelo motivo certo, Você receberá uma recompensa eterna. Você receberá uma recompensa eterna. Isso que eu digo, é um privilégio e uma honra de servir o Senhor Jesus Cristo. Eu costumava distribuir o pão e o vinho na minha igreja antiga. E eu sempre considerava como a maior honra. Talvez pareça uma coisa pequena. Para distribuir o pão e o vinho. Mas quando você está fazendo algo para Jesus. Até a menor coisa. É uma grande honra de servir o Rei Jesus. É uma grande honra de servir o Rei Jesus. E tentar trazê-lo glória. E tentar trazê-lo glória. Para a sua vida. Amém. E aí, tem o verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas se esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Amém. Se a obra de alguém for queimada, Ele não perderá a salvação dele. Mas ele perderá a recompensa dele. Amém. Nós estamos vivendo para a eternidade. Isso é uma vida curta. E está chegando. O Rei está chegando. E o Rei está chegando para recompensar os seus servos. Vamos ser fieis a Jesus dessa geração. Vamos glorificá-lo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. É uma honra. Lavar os pés dos santos de Deus. Ou seja, servir os seus irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Verso 16. Não há sorte. Isso é bom. Amém. E ele compartilhou a visão. E os homens responderam. E houve oposição. Mas não parou a obra de Deus. Nós não esperamos que as coisas sejam fáceis este ano. Mas continuaremos. Amém. Ok. Talita, me desculpe. Mas 1 Coríntios 15, 58. Nós vamos terminar com isso. Serem ináqueles. Obrigado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém. Isso é o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, meus irmãos, meus amados. Ele não disse, meus inferiores. Ele não disse, eu sou um apóstolo grandão e vocês são menores. Ele disse, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Be steadfast in the work that God has called you to do. Be imovable no matter who attacks you or criticizes you or lies about you. Be imovable who know God has called you to this work. Você sabe que Deus chamou para esse trabalho. So, stay in this work. So, permanece nele. Be imovable. Seja inabalável. God will give you the strength. Deus te dará a força. And always abounding in the work of the Lord. Find something to do for Jesus. Always abounding in the work of the Lord. Lord, what can I do? Senhor, quem será que eu posso fazer? I can talk to the people in my class. I can tell the people I live with. I can invite them to church. As pessoas com quem eu moro, eu posso convidá-los para a igreja. Eu posso servir ao Senhor. Eu posso fazer a obra do Senhor. E saiba disso. E saiba disso. Your labor is not in vain. It's not in vain. Jesus gives us purpose for living. Jesus nos dá propósito para vivermos. He gives meaning to our lives. He gives us joy and satisfaction. He gives us peace and joy. Let's use our time for God. And bring glory to His name. Trazer glória ao nome dEle. Amém. Carlos, will you lead me?